Alô galera do nosso canal no YouTube, eu sou Edgley Miguel, sejam mais bem-vindos a um exercício que vou passar pra vocês. Um exercício muito bom, um exercício que praticamente hoje todos me pedem, assunto mais pedido, até mais que música. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui o meu material em DVD pra você que quer começar a tocar acordeão do zero. E você que já toca, se qualificar, não tem dado pra aprender a tocar sanfona. DVD 1A da escola sanfonada e DVD 1B da escola sanfonada. Técnica, tudo sobre técnica. Exercícios pra você que já toca, se qualificar e você que quer aprender do zero, o material tá aqui. Você vai estudar sem sair da sua casa, tá certo? Toda técnica necessária e a correta pra você tocar sanfona. E desses dois DVDs, eu tenho um DVD de ritmos nordestinos. Esse DVD é mais vendido no Rio Grande do Sul, na região sul. Mas o Rio Grande do Sul, no estado, é onde mais eu vendo esse DVD de ritmos nordestinos. Esse DVD aqui, através de exercícios, eu ensinei a você a tocar shot, forró e arraste a pé. Material exclusivo da nossa escola. E tem o quarto DVD de harmonia, que é o DVD novo. Acordes. Pra você que quer tocar com postura, aprender a tocar as escalas em acordes e etc. Aquela forma que Dominius tocava. Começa por aqui. Todo esse material você só encontra pelo meu WhatsApp. E hoje eu disponibilizo esse material em Drive. Pra você que quer estudar sem precisar do DVD físico. Está no seu tablet, no seu celular, no seu escritório, na escola. Onde quer que seja, você vai ter esse material no seu e-mail através de Drive. Tá certo? Eu dou desconto também. Então, esse material é só encontrado pelo meu WhatsApp. 83 Paraíba, 988326284. Valeu? Pareceu o William Bonner falando agora. Olha só. O tema que o professor não pode fazer nada pelo aluno. Ele, assim, fisicamente, juntar as mãos. Não é? Tocar aqui e se acompanhar. Principalmente se for um baião. Principalmente se for um baião. Mas você tem que começar pelo mais fácil. Tá certo? Como juntar as mãos com qualidade. Eu tenho os meus GVDs e tenho um exercício agora inédito para você. Olha só. Vamos bem com calma. Eu vou fazer aqui um shot em Dó usando o terceiro dedo no Dó. Segundo dedo no Dó maior. E quarto dedo aqui no contrabaixo que é a sua terça, que é o Mi. Ok? E volto. Eu vou fazer aqui. Terceiro dedo. Segundo dedo. Quarto dedo. Segundo dedo. Terceiro dedo. Então vou e volto. Olha só. Aqui eu vou fazer o acorde de Dó. Vou fazer um arpejozinho aqui subindo. Olha só. Vou fazer só isso aqui. Então olha só. Para cada uma nota no baixo. Dó. Eu vou dar duas no Dó aqui. Para o Dó maior aqui eu vou dar duas no Mi. Na terça aqui, no Mi, no quarto dedo eu vou dar duas no Sol. E volta aqui para o maior e eu dou duas no Dó. E começo novamente. Você estuda sem ser ritmo. Depois você coloca o ritmo. Então estuda como exercício. Olha só. Cada nota aqui, duas aqui. Ok? Então, vamos colocar o ritmo e usar o ciclo da quarta e quinta. Então eu vou fazer Dó, Fá, Sol e Dó. Agora vamos colocar o ritmo. Olha só como fica legal. Olha só. Tchau. 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 Você faz em todos os tons. Em Ré. Ré. Fá. Sol. Lá. Si. E volta para o Dó. Então, a divisão aqui pode parecer fácil. Mas tem gente que tem muita dificuldade. E você que já tem uma boa divisão? Treine esse exercício. Começa ele bem lento. Ok? Só assim você vai ter mais qualidade nessa divisão. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, curte esse nosso vídeo. Deixe seu comentário. Nos ajuda a fazer o próximo vídeo. Tá certo? E compartilha. Porque cada vez que você curte e se inscreve no canal, o Facebook, o YouTube, perdão, joga para quem está procurando esses vídeos e não está achando um material legal nem bacana. Estou as ordens de vocês, viu? Valeu! Tchau!